Muita chuva em Santana e a rua Pedro Brandão, pela primeira vez, chegou a esse nível. As casas que eu acho que é ali depois da loteria, devem estar todas alagadas com muita água, porque a água na minha casa aqui, pela primeira vez, chegou nessa situação aqui. Não vai entrar não, graças a Deus, mas veja como é que está a rua. É uma chuva contínua, muito forte, muito relâmpago, muito trovão. Eu nunca vi uma chuva dessa, pelo menos até hoje, né? Está com mais ou menos 30 minutos e a minha rua aqui é o rio. A Pedro Brandão, Maracanã, aqui está o rio. De canto a canto, vejam aqui, olha. Tu é louco. Muita chuva, muita chuva. Nunca vi a rua Pedro Brandão com tanta água. Está aqui minha moto. Olha, gente. Está um rio. De canto a canto a rua. Olha. Olha. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Estávamos precisando, né? Agora o vento parou, graças a Deus. Mas a chuva continua. Vamos lá. Muita chuva. Muita chuva.